Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo nós vamos falar sobre binômio de Newton. Acompanhe comigo. Então, vamos relembrar o que é um binômio. Então, binômio é uma expressão algébrica, um polinômio que representa dois termos. Então, nós temos aqui o binômio 2x mais 3, onde eu tenho o primeiro termo é 2x, o segundo termo é o 3. E assim sucessivamente. Então, a vezes b mais b, o primeiro termo é a vezes b, o segundo termo é o próprio b. Então, dentro do binômio de Newton, a fórmula dele destina-se ao desenvolvimento das potências sucessivas de um binômio. Então, o binômio é uma expressão a mais b ou x mais y elevado a n, onde esse n pertence ao conjunto dos números naturais e o a e o b pertencem aos reais. Observe aqui a expansão dos binômios. Então, qualquer número que eu elevo a zero, que são as regrinhas lá da potenciação que a gente conhece, qualquer número que eu elevo a zero, o meu resultado é 1. Então, x mais y elevado a zero é 1. Qualquer número que eu multiplico por 1, o resultado é o mesmo. Então, x mais y elevado a 1 é o próprio x mais y. A partir do quadrado e do cubo, eu tenho regrinhas diferentes, que eu posso usar a parte de distributiva ou também de produtos notáveis, aonde eu tenho o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Assim mesmo, assim da mesma forma, para x mais y elevado ao cubo. Posso usar aí produtos notáveis também. Então, vamos acompanhar um exercício. x mais y elevado ao quadrado. Então, eu posso usar, né, aí a regrinha de produtos notáveis. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, chegando em 4 mais 4y mais y ao quadrado. Mas e quando eu tenho binômios elevados a potências maiores que 3? Ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, como é que eu consigo resolver de forma mais fácil e rápida? Então, existe uma equação binomial que foi apresentada ali na primeira tela. A mais b elevado a n. Então, eu tenho que o primeiro termo atribui seu expoente a ao valor n e depois ao b o valor 0. E depois eu faço essa inversão. Então, aqui eu tenho um resumo disso. Então, o primeiro termo começa com o número meu expoente, aonde é indicado o meu binômio e o meu b é 0. Quando eu chego no final, o meu a, né, o meu primeiro termo está elevado a zero e o meu b está elevado a n. Como que isso funciona na prática? Então, a soma dos expoentes de cada termo deve ser igual ao expoente do binômio. Lembrando, então, que x mais y elevado a terceira, eu posso usar, então, o triângulo de Pascal, aonde na terceira linha eu tenho quatro termos, certo? Lembra, então, que o meu primeiro termo começa com o expoente, né, indicado e o meu último termo, que seria o y, termina com esse expoente indicado. Então, aqui eu tenho a fórmula do binômio de Newton. A mais b, ou seja, a equação dele elevado a n, com n pertencente aos números naturais, ao conjunto dos números naturais e a e b aos reais. Então, com essa fórmula eu chego nesta, com essa subdivisão, né, resolvendo, eu chego nesses termos aqui. Certo, gente? Então, acompanha aqui um elevado a quinta potência. Então, eu vou usar o teorema de Pascal e, assim, eu vou calculando as potências passo a passo. Lembrando sempre que o meu primeiro termo é o número indicado lá no meu expoente e o meu último termo é o zero. Certo, gente? Então, neste vídeo nós falamos sobre binômio de Newton. Espero que vocês tenham gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho